E hoje de manhã, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguiram com os trabalhos de rescaldo do temporal de ontem. A árvore que caiu sobre um ponto de táxi na Avenida Celso Garcia Cid foi retirada na manhã de hoje. Na Rua Lagoas, no centro de Londrina, funcionários da Coppel trabalhavam na instalação de postes que foram derrubados por esta árvore durante o temporal. Houve rompimento de cabos. Um dos postes acabou atingindo esta imobiliária. A fachada do imóvel foi danificada. Por sorte, ninguém ficou ferido.